Nas últimas 24 horas, tivemos aí o registro de quatro ocorrências de captura de procurado aqui na área do 32º Batalhão da Polícia Militar. Uma delas aqui em Assis foi pelo centro da cidade, onde os policiais realizaram a abordagem em um homem de 36 anos de idade. Ele foi cientificado que havia contra ele um mandato de prisão despedido pela justiça, pela vara criminal aqui da comarca de Assis. Sendo assim, foi levado até o plantão da Polícia Civil, o delegado ratificou voz de prisão e o homem encaminhado para a cadeia pública de Lutécia. Outra captura de procurado foi as margens aqui da Rodovia Raposo Tavares, em que os policiais do 32º Batalhão da Polícia Militar realizavam o patrulhamento e abordaram, próximo já ali da entrada da cidade, um homem de 25 anos de idade. E também havia contra ele um mandato de prisão expedido pela justiça de Assis. Em Paraguaçu Paulista, pelo centro da cidade, após abordagem realizada lá pelos policiais da 2ª Companhia, um homem de 31 anos de idade, nada de ilícito foi encontrado, mas ao consultar lá sua situação criminal, foi verificado e confirmado que havia contra ele também um mandato de prisão expedido pela justiça da comarca de Paraguaçu Paulista. Aqui em Assis, na Vila Prudenciana, após abordagem, um homem de 28 anos de idade, foi lá abordado pelos policiais militares e também nada de ilícito foi localizado com ele. Mas durante a consulta da sua ficha criminal, foi verificado que ele já tinha passagens pela polícia e também havia contra ele um mandato de prisão expedido pela justiça. Foi encaminhado também para o plantão da Polícia Civil, onde lá foi feito boletim de ocorrência de captura de procurado. Quatro ocorrências de captura de procurado que movimentaram o plantão policial na nossa região e também aqui a área do 32º Batalhão da Polícia Militar, que compreende aí as companhias aqui de Assis, de Cândido Mota e também de Paraguaçu Paulista. E lembrando que no próximo dia 12 de abril, será realizada uma solenidade aqui na sede do Batalhão da Polícia Militar de Assis em comemoração aos 36 anos de fundação do Batalhão da Polícia Militar aqui em Assis. Haverá um ato cívico, né, com achamento da bandeira, convite realizado já a autoridades civis e militares para prestigiarem aí o aniversário de 36 anos do 32º Batalhão da Polícia Militar. Portanto, foram estes os principais destaques que movimentaram o plantão do 32BPMI nas últimas 24 horas em Assis e região.